Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Belezinha. Vamos de Water Goon pra cima do Zubat. Aí, beleza. Ele atacou o outro. Matou. Olha, matou o Zubat. Logo de cara. Vamos lá, rapaz. Water Goon. Eu me aproveitando da situação, é claro, né? Porque o Big Night com certeza vai matar o Zubat. E o Psyduck vai meio que ganhar a experiência aí na costa, né? Mas tá valendo. Lógico que tá valendo. Né? Mais do que nunca está valendo. E o nosso querido... Conseguiu aí mais alguns pontos. Então vamos seguindo aqui com a nossa dupla. Rick e... Ui, rapaz. Será que vai ser em dupla ou será que vai ser só eu? E agora? É só eu. É só eu contra ele. Beleza. Então, dessa vez aqui, não teremos a ajuda do Mario. Provavelmente iremos tomar o Vareio. Então vamos trocar para o Zé que tá fraquinho, hein? Vamos de Servain. Poderosa Servain, né? Que fazia tempo que já estava fora de batalhas. Mas que agora retorna com a porradaria pra cima deles. Left Tornado. Tornado de Folhas, minha querida. Grande Servain. Atacando com mais um Left Tornado pra cima dele. Muito bem, Servain. Ganhou pontos. Psyduck ganhou pontos. Vamos usar um True Bish. Vamos de Psyduck de novo pra ganhar experiência. Psyduck que não será tão útil aqui na próxima parte, mas que precisaremos e precisaremos muito dele mais pra frente. Então vamos trocar pra Hérdia. Nossa querida Hérdia. Que era uma Lilipum palinta. Agora uma Hérdia bigoduda. Coitada. Os bigodes na cara. Vamos lá, Hérdia. Take it down. Quase vencemos com um golpe só. Tomamos tapa na cara dos inimigos. Os inimigos da Hérdia só sabem da tapa na cara. Só sabem dar tapa na cara. E eles exageram. Eles dão quatro, cinco, seis tapas até mais. Vamos de mordida pra cima dele. E fechou. Beleza. True Bish. Vai em tempo. Psyduck. Level Up. Prendeu confusão, rapaz. Ah, interessante, hein. Confusão é bom. Interessante. Muito bem. Confusão para o Psyduck. Que agora está mais poderoso. Para ajudar a equipe futuramente. Bom, vamos seguindo. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Descendo a escadinha. Tá, gente. Depende da época do ano, tá? O esgoto está cheio. Então vocês têm que tomar cuidado aí. Porque às vezes tem água, sei lá, aqui embaixo. Então não dá pra... Né? Bom, como estamos jogando em dupla. Teremos de eliminar um dos dois. Né? Para que depois possamos aí... Finalmente... Eu sou defesa escuro. Ah, que beleza, cara. Você não vai matar nenhum dos dois. Legal. Você é legalzão. Ó. Legalzão. Para que possamos capturar um dos dois. Precisamos matar o outro. E para isso eu precisava que o nosso querido Pignite, né? Ao menos... Atacasse o de 16 aí. E não o de nível 14. Isso. Boa, garoto. Venceu o de 16. Agora podemos usar uma pokebola e pegar aquele outro Zubat. Que nós também queremos um Zubat para a nossa coleção, é claro. Usar um Disable. Ele não vai poder usar mais a Gastowish lá. Vamos drenar a vida ali. É. Beleza. Vamos então para cima deles. Com uma pokebola. Diretamente das mãos de Rick. Então, quando está em dupla, galera. Eu não sei se eu cheguei a falar isso. Se eu não cheguei a falar em outro episódio, eu vou falar já. Você não pode jogar direto, tá? Você precisa eliminar um da dupla. Para poder jogar uma pokebola. Então, se vier dois que você não tem. Você tem que ver qual que vai ser mais difícil, na sua opinião, de ser capturado. Tá? Como aqui nós tínhamos dois iguais. Beleza. Escolhi o mais fraco. Que provavelmente seria o que ele não atacaria. Então, já. Tá? Deixa eu ver. Não dá para vir para cá mesmo. Nem ir para lá. O bom de dar um rolé com o Mario, vamos dizer assim. É que ele vai recuperando a vida da gente, né, cara? Então, é só isso. E no que a gente pode upar alguns pokémons enquanto a gente está dando rolé com ele. Por isso que eu entrei aqui com o Psyduck. Porque dessa parte eu me lembro muito bem. Bom, vamos lá. Um do Zubat já era. Era o Zubat que eu ia atacar. Então, porventura eu vou atacar o outro Zubat agora. Simplesmente o meu rival está vendo e está ajudando a fortalecer o Pokémon que vai fazer um grande estrago aí no Pignite dele, né? Porque até a gente achar algum Pokémon de água super foda, o Psyduck vai fazer um estrago enorme nesse Pignite. Pode ter certeza, né? Ainda mais com o Pignite não upando por estar aqui em dupla. E o Psyduck conseguindo um pouquinho de up aí, né? Bom, vamos seguindo. Temos um trabalhador aqui. Provavelmente eu vou enfrentar ele. É... Vai usar o quê? O Timbure. Olha só, cara! O Timbure também é um Pokémon forte. Tá? É... E que dá trabalho vencer. Vamos com confusão. Porque ele vai começar a juntar força, né? Eu já imaginava. Confusão aí é super efetivo. Vencemos ele com o Psyduck. Sem problema algum. Muito bem. E vamos seguindo. A coisa começou a ficar mais perigosa, né? Vai dar pra... Ali é só subida, né? Só descida, quer dizer. Olha só, rapaz! Achamos duas coisas muito interessantes. Um Ratatá e um Grimer. Incrível. Realmente incrível. Vai, vou usar confusão no Ratatá. Ah, ele usou... Ah, ele matou o Ratatá. Ah, cara. Ah, cara. Tá. Tem que pegar o Grimer também, né? Mas, pelo jeito, eu vou ter que voltar depois pra pegar o Grimer. Por quê? O Grimer de nível 17 não seria capturado com apenas um golpe do Psyduck. E ele foi eliminado também pelo Pookie. Bom, se a gente conseguir de novo aí uma dupla de Ratatás, sei lá. Eu vou tentar capturar um deles. Vamos ver se é possível, né? Grimers e Ratatás, cara. Mais aí uma quantidade de Pokémons aí. Vem mais dois. Beleza, vamos lá. Ratatá fêmea, Grimer fêmea. Eu logo imaginei. Vamos tentar atacar o Grimer, então. Ou a gente tenta o Ratatá mesmo. Não, vamos tentar atacar o Grimer. Porque assim... Beleza, vou atacar o Grimer. Ah, vai. Eu matei o Grimer, cara. Ah, que ótimo. É pra eu ter tentado atacar o Ratatá. Ah, não. Não matei, não. Vou atacar o outro agora, cara. Se o Pignite atacar o Ratatá, eu consigo pegar o Grimer. Se ele atacar o Ratatá... Vou dar Disable. Vou dar Disable. Ah, mas ele... Ah, ele atacou o Grimer. Não tinha como, né, cara? Ah, não tinha como. Beleza. Tá tranquilo. Não faz mal. É, vou ter que voltar depois mesmo. Não tem problema, tá? A gente volta depois aí. Porque agora... Com certeza que ele vai matar com o Armored Toast. com o Ratatá, né? E... Eu vou dar um Sweat. Na esperança de que o Pignite erre. Não vou. Dois golpes super precisos. É isso aí, cara. Não, beleza. Tá ótimo, né? Pelo menos o Pignite dele tá ajudando a gente muito mesmo. Agora, até a gente sair aqui do esgoto, cara... Tem que rolar uns repelentes aí. Bom... Zubat e Ratatá. Pela lógica... Ele vai atacar o Ratatá. Sério. Mas... Eu vou na esperança que ele ataque o Zubat. É. Então eu vou dar um Swat no Ratatá. Ele atacou o Ratatá. Beleza. Não, se ele tivesse atacado o Zubat... Tipo... Estaria feito, né? O Squat... O Arranhão... Arrancaria pouco no Ratatá. Mas arrancaria o suficiente pra que a gente pudesse... Não tá valendo o... Você tá me atrapalhando, viu, meu querido? Me atrapalhando a capturar um Ratatá aqui. Eu sei que pode ser que mais pra frente venha outro Ratatá, mas... Você tá me atrapalhando bastante, viu, meu querido? Zubat. Beleza. Agora aqui não tem o que falar. Eu já peguei um Zubat. Confusão. Bom, agora aqui nós vamos com força total pra cima, né? No final a gente quer... Além de upar, a gente quer dar porrada. O Psyduck aqui tá... Tá nível Extreme Hard. Seguindo, Psyduck. Atacou o outro, eu venço aquele Lax. Aí, beleza. Acabou. Agora eu ataco com confusão, o outro Zubat. E a gente venceu... Essa equipe aí. Grande Psyduck. Em busca do nível 17. Muito bem, Psyduck. Subindo e seguindo. A gente tem como descer aqui, ó. Pra explorar mais um pouco. Vamos explorar isso aqui inteiro, cara. Aproveitar que o Hug tá... Recuperando vida aí com a gente. E explorar tudo que tem direito aqui. Deixa eu dar um save aqui. Duvido que a gente vai perder com o Hug recuperando a vida, né? Mas... Ao menos a gente já se prepara. Então, no dia 27 aí do 12. No mesmo dia do... Acabei de gravar o outro lá. Já fui pedir algumas informações, tá? Fazendo o possível aí pra gravar o máximo possível de Pokémon pra vocês. Né, galera? Tô tentando fazer episódios menores, como vocês puderam ver pelo episódio anterior a esse. Tá? Tô tentando fazer o básico. Uma única coisa pro episódio. E partir. Mais pra frente eu vou ver que eu vou fazer um pouquinho maior. Que talvez algum deles eu tenho que fazer um pouco maior. Mas, até o momento mesmo, serão episódios assim, cara. Nesse nível, tá? É... Trinta e poucos minutos, no máximo, quarenta minutos. Pra não ficar tão enjoativo também, né? E... Pra ter como assistir, né? E é lógico que é mais fácil pra mim editar também, sem dúvida alguma. Pra cima deles. O Pig Knight ajudando muito aí o nosso Psyduck. Que era o que tava com o nível muito abaixo da equipe inteira, né? A equipe inteira tava muito acima aí. Do... Do nível do Psyduck. Tentar descer pra ver o que que tem. Tem o portão. E seguindo pra cima pra ter alguma coisa. Agora temos um Ratatá. E um Zubat. Bom. Na esperança que o Hug ataque o Zubat, que tá do lado dele. Eu vou atacar o Ratatá com confusão aqui. Pra ver ali. Atacou o Zubat. Ah, não atacou o Ratatá. Maldito! Não vai ter Ratatá, velho. Hoje não vai ter Ratatá. Tem feito pra gente. Tudo bem. Não faz mal. Eu volto aí. Depois, um outro dia com o Ratatá. Né? Ou no próximo episódio. Eu capturo aí o Ratatá. E trago pra vocês aí. Sem problema. A gente vai explorar bastante aí nesse túnel. Assim, off que seja. Pra pegar alguns pokémons. Sem dúvida alguma. Né? Porque a gente precisa mesmo fortalecer o Psyduck, cara. Então, a gente tem que explorar o túnel com o nosso querido Mario aí, né? Eu chamei ele de Hug uma hora. Porque Hug é o nome real, principal mesmo, desse personagem. Tá? Então, eu meio que me confundo às vezes. Mas é Mario, né? Nosso querido amigo Mario. Então, vamos lá, Mario. Agora eu luto sozinho. Temos um Drill Burr. Contra o Psyduck. E o Water Goon, acho que vai dar um jeito em você, cara. Vamos ver. O Psyduck tá saindo melhor que encomenda agora aqui dentro desse túnel, tá? Porque os inimigos que a gente vai enfrentar é propício ter o Psyduck com nível alto. Então, a gente vai de Water Goon. Confusão e tudo que tem direito, né? Ele vai atacar antes de novo. Porque o Drill Burr é um Pokémon que não é tão lento. Tá? Ele tá fazendo o máximo possível pra matar o Psyduck em quatro tempos. Aí. Beleza. Agora eu não quero que o Psyduck peca. Eu vou recuperar o HP dele com... Fresh Water. Então, agora com o Fresh Water. Grande Psyduck. Dando sequência. Não, pera lá, não. HP de novo, não. E vamos de Water Goon. E agora sim. Eliminamos o nosso inimigo. Muito bom. Muito bom. Grande Psyduck. Subindo cada vez mais de nível. E mostrando o seu trabalho. Pra equipe, né? A gente tem alguma coisa aqui. Bom, deixa eu ver aqui em cima. Tem uma Pokébola ali, cara. Se eu não pegar aquela Pokébola, eu não vou ficar contente. Se eu não me engano, aquele médico ali, assim que a gente derrota ele... Nossa, cara. Agora você podia deixar qualquer um dos dois vivos, meu. Eu pegava, porque... Nossa, cara. Sei lá, vai. Tomara que eu ranque bastante do Grimer. Indiferente se ele matar o Ratatau, matar o Grimer. Quem é que seja? Matou o Grimer. Ah, ele não matou o Grimer. Ah, ele não mata o Grimer, cara. Ah, que ódio, velho. Ele só mata o Ratatau. Ele não mata o Grimer. E agora não dá pra mim usar Pokébola. Bom, vou usar um Disable. Indiferente em quem ele ataque. Eu vou, pelo menos, poder pegar o outro, né? Porque ele só vai conseguir matar um dos dois. Eles estão atacando o Pignite. Um golpe super efetivo. E o Pignite não vai atacar? O Pignite, você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira, né, meu querido? Você tá de brincadeira. Um dos dois tem que eliminar, cara. Escolhe aí. Beleza. Então o Pignite escolheu eliminar o Grimer. Que era a minha opção, né? Porque o Grimer vai ser mais difícil de matar. E ficamos aí com o Ratatau pra ser capturado. Por nós, agora. Super Sweet. Sai daqui, não caiu. Pokébola. Se falhar. Se você fugir, você está morto. Então fique nesta Pokébola, Ratatau. Ótimo! Pegamos um Ratatau. Curte só, musiquinho. Um Ratatau, né? Natatau. Um Natatau. Um Ratatau que é muito foda, né, velho? Beleza. Então, se eu ganhar desse médico agora, eu não luto mais com ele. Mas toda vez que eu vier pra cá, ele vai recuperar os meus Pokémons. Sendo assim... Nossa, que maravilha. Vou botar contra o Psylocke. Vai ser ótimo. Vai ser perfeito, cara. Nossa, eu não tenho noção. Vamos usar uma confusão aí. Quem sabe não conta bastante. Ah, ótimo! Vamos ganhar. Com certeza vamos ganhar. Bom, felizmente ele usou um golpe aí meio tonto, né? Vou aproveitar pra isso, pra pôr um outro Pokémon. Vai ser o Erdia. Nossa, aquele da Erdia. Sabia. Agora que ele percebeu, acho que ele foi. Take Down. Fechou. Ah, não matou. Que ruim. Vamos seguindo, cara. Você sabe que aqui é assim. Ah, ótimo. Hiper pódio. Tudo que eu tava precisando. Usei o Intank agora. O Intank Ideal agora. Bug Bite. É, os golpes dos Pokémons Plantas não são muito fortes. Mas eles causam alguns danos e tudo mais. Se você usar com sabedoria, são muito bons, cara. Eu sou fã dos Pokémons, tipo planta e inseto. Até tô pensando em pôr um inseto aqui pra gente dar uma curtida, uma zoada, vamos dizer assim, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver que... Tudo é possível. Leftovers. Ah! Show, cara. Show. Um ótimo item. Recupera a vida, né? E tudo mais. Bom, imaginando que ele vai atacar o Ratatá. Eu vou de confusão pra cima do Zubat mesmo. Bom. Não posso dizer que eu não tentei, né, cara? Se eu matasse o Zubat em um golpe só, eu teria conseguido pegar esse Ratatá agora nesse momento. Mas eu não matei, então... É, ganhamos nível, né? Ah, não, mas eu peguei o Ratatá já, cara. Olha, eu lamentando aqui. Eu tenho que me focar no Grimer. Olha, agora que eu vi a Pokébola. O Ratatá já tá aqui, velho. Só bater nos dois, pronto. Beleza, ataque qualquer um, cara. Agora você pode escolher. Qualquer um que você quiser, você pode atacar lá. Agora que não precisava, sobrou o Ratatá pra gente, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos dar um save aqui, básico. Que eu sou chorão, cara. Eu gosto de salvar o tempo inteiro. Eu tô salvando. Vocês podem perceber aí que eu estou sempre salvando e salvando. E salvando, e salvando, e salvando, 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 e salvando, né? Vamos seguindo. Opa, tem uma doutora aqui. E aí, minha querida? O que você tá aprontando aqui? É, tô ligado que aqui tá rolando alguma coisa muito louca. É. É bom que você seja do bem. Viu? É muito bom que você seja do bem. Vamos explorar esse local. Temos Pokémons aqui. O que nós temos aqui? Ratatás e Zubats também. Eu tô meio enjoado, pra ser sincero, já, nesses dois, viu? Tô meio enjoado. Eu queria uns Pokémons que dessem um pouco mais de experiência, cara. Eu tenho... Puxa, de um Pignite do meu lado pra me ajudar. E eu tô aqui vacilando, né? Vacilando, né? É. Ataque o Ratatá, filho. Isso. Muito bom. E aí, agora, com confusão, é super efetivo. Eu acho que eu mato o Zubat nível 14. Vai lá, Psyduck. Mostre que você subiu muito o seu nível, podendo matar o Zubat com um golpe só. Mas não vai rolar. Não hoje, pelo menos. Beleza. Consegui. Confusão. Beleza. Nossa, que golpe lixo que você usou, cara. Por que que você usou Armitrust nele? Ah. O Mario tá ficando loucão já. Tá querendo que eu mate, acho. Não é possível. Cansou de matar os Pokémons pra mim. Bom. Oh, my caramba. Ah. Grymer. Carry do Grymer. Vou tentar matar essa Zubat. Eu tenho que matar essa Zubat. Ataca o Zubat. Ah, que ódio. Mas tudo bem. Mas mal, eu volto depois e pego o Grymer sozinho, cara. Grymer, fácil virar Mug. Não tem preconceito, não. Em off a gente joga pra caramba. Não tem problema, não. É que eu preciso que os Pokémons aqui evoluam, né? Pra mim poder vir, que eu me ter evoluído. Pegar é lutar, né? Beleza, agora ele atacou o Zubat. Ele é o intrometido. Porque ele atacou o Zubat quando eu já tinha desistido do Grymer. Agora eu tenho que torcer pro Psyduck errar o golpe. Waterpulse. Eu tô tomando Waterpulse. É 60. Nossa, é forte, cara. Vou vir aqui no lugar do Swat. Atacou confusão. Beleza. Ah, tranquilo. Não, tá. Tá beleza. Não queria matar mesmo. É, se eu soubesse que ele ia atacar o outro, eu tinha parado o ataque, sem dúvida alguma. Olha só, o Mario me atrapalhando, né? Aí eu vou ter que fazer mais uma batalha. Ah. Ah. Ah, mas eu acho que agora vai dar certo. Será? Eu pego um Grymer nível 15 ou não pego? Não, porque pensa comigo. Já apareceu de disc 7 aqui, né? Eu pego um no 15 ou não pego? Olha, tô com confusão ainda dele. Nossa. Tem de tudo pra perder vida. Olha lá. Tem de tudo pra ficar na Pokebola, velho. Eu vou usar Disable na esperança de que o Zubat seja derrotado. Pronto, meu povo. A grande indecisão. Pegar um Grymer ou não pegar um Grymer? Uma Grymer, né? Olha só. Tem de tudo pra essa Grymer vir pra gente. Bom. Eu vou pegar. E como é fêmea, uma Hellball bonitinha. Rosinha. Cochosa. Pronto. Pegamos uma Grymer. Mais um Pokémon para a nossa Pokédex. E sem problema agora. Pode aparecer o que for, né? Que a gente não vai mais ligar. Então o negócio é fazer uma exploração bem rápida mesmo. Pra ver se tem alguma Pokébola aqui. Pelo jeito não tinha. Vamos saindo. Que a gente já upou bastante. Tem que dar continuidade aqui. Porque a gente já perdeu o foco praticamente. Explorando tudo isso, né? Do que a gente veio fazer. E já tá dando quase o tempo aqui do episódio. Então vamos pra cima deles. Nossa, um Rattata nível 17. Tá ligado? É essas horas que eu fico me arrependendo. Podia ter pego em 17. Podia ter pego em 17. Podia ter pego em 17. Mas não. Pegue no 14, no 15. Eu vou ter que um pá pra caramba. Pra que ele chegue no 17. Que dava pra ter pego direto, né? Mas tudo bem. Tudo bem. A gente segue sem problema nenhum. Ainda com o Psyduck na frente. O Psyduck que vai ganhar muita força, né? Se depender da gente. Vamos tentar usar o Matterpulse. Vai que ele usa um golpe tonto aí. Usa um golpe tonto. Nossa senhora! É super radão. Contra esse aqui não é super tonto. Contra o Rattata é super efetivo, né? Olha ali. Dando o jogo. Que isso, cara? Era por aqui mesmo que eu tinha que vir? Tá. Vai eu enfrentar mais uma pessoa. O pessoal tá gostando de me enfrentar. Uma cientista. Né? Com um Grimer. Pra me fazer inveja no nível 17. Olha só. Ah, que ódio. Tudo bem, meu? Faz mal. Eu vou de confusão por cima de você. E agora você vai cair. Porque confusão é super efetivo. E meu Psyduck. Vencerá a sua Grimer. Porque ela não é foda como a minha. É. Usou um golpe aí que... Seria prejudicial, mas... Nossa senhora! Tá querendo me ferrar, então. É isso. Até agora eu tive sorte de não ser envenenado, né, cara? Porque a quantidade de coisa que tem aqui pra envenenar um Pokémon nesse lugar é incrível. Vamos usar o Waterpulse pra gente ver. Ah, desviou o ataque. Ótimo. Tá querendo me envenenar. Me envenenou. Ótimo. Beleza. Não, agora você vai morrer também, cara. Se o Psyduck não vencer, ele vai morrer. Muito bem, Psyduck. Mostra pra ela como é que se faz. E nesse momento, já temos o nosso Psyduck curado, sem veneno, com toda a vida. Porque estamos com Mario, o Todo-Poderoso. É, tem um lugar pra me pesquisar aqui dentro também, cara. E pelo jeito, não é o lugar principal. Então eu vou dar uma... Por mais que eu precise de nível, como eu preciso explorar os lugares... Eu vou correr aqui. É, esquisito eu correndo de uma batalha, né? Mas vamos ver. Tá, ótimo. Não tem nada aqui. Uma coisa aqui. Um Pokémon. Alguma coisa diferente. Vamos ver. Não. Isso é a mesma coisa de sempre. Beleza. É, eu podia atacar, né, cara? Sabe como é que é? Vai. Ataca o Zubat. Ah, mirasse no Ratatá, cara. A gente tinha acabado. Mas beleza. Não, vamos dar sequência, ué. Tem que ter luta, cara. Tá certo? Então, aqui, nós temos que lutar. Tá ganhando pouco. Tá ganhando... Nossa, o super funk. Tá ganhando pouco. Bem pouco. Eu poderia capturar esse Ratatá. Vou tentar o Waterpulse. Não vai morrer com o Fuby Charter. Morreu. É, beleza. Agora, seguindo. A gente pode ver, já que a experiência tá subindo bem pouco, né? Em relação ao nível, a experiência é bem baixa pra gente. Realmente, é bom pegar uns pokémons bem ruinsinhos mesmo assim. Se vocês ainda não vieram aqui com o Mario, no caso, né? Ou sei lá o nome que vocês colocaram nos seus. E pegar uns pokémons com nível 10, por aí, assim. E dar um rolê. Esperar aumentar mesmo o nível deles pra mais ou menos esse nível aqui que o meu chegou. E aí, sim, vocês dão sequência. Pra série de vocês aí. Pra continuar com vocês aí. Bom, o cara aqui não vai deixar a gente passar. Então, é por baixo que a gente vai ter que ir. E agora, sim, voltamos, ó. O evento principal. Que era a liberação do esgoto. Pra gente seguir viagem, né? Bom, vou de ataque de novo. Porque eu acho que, assim, agora a gente vai ter que focar em dar porrada mesmo. Tá? E tem que viver mesmo, cara. Porque... Acontece o seguinte. A gente tem que evoluir logo, né? Aproveitar agora que tá seguindo o caminho certo. Evolui. A gente já explorou o esgoto inteiro. Então, até então, não inteiro, né? Falta um pedaço, mas... Bobeira. Então, o que vocês vão achar no esgoto é basicamente isso que eu mostrei pra vocês, tá? Aqueles lugares ali... E mais alguns outros... Que provavelmente serão liberados. Aquele que o rapazinho não tá deixando a gente passar ali é um lugar pra você subir. É um jardim da parte de cima da cidade. Um jardim... Fechado, vamos dizer assim, tá? Que você só tem acesso a ele pelo esgoto. Então, você tem que vir por aqui pra poder entrar. E tem uns pokémons de grama, voador e tudo mais. Então, é bom pra você poder jogar, né? E você acaba aí meio que conseguindo um bom nível lá com os pokémons de fogo. Pra poder upar. Ou os elétricos, sei lá e tudo mais. Bom, como ele já matou um ratatá. E por causa que eu tentei fugir e não deu certo. Vamos bater então, né? Ah não, vamos correr. Não correu, beleza. Ele não conseguimos correr. E ele venceu pra gente. Tá tranquilo. Beleza, é isso aí. Porrada neles. Dando sequência aqui. Agora sim pelo lugar certo. Ah, eu quero ir pra direita. Eu sei que tem que ir pra esquerda. Mas eu quero ir pra direita e vamos ver se tem pokébola. Sem mentira. Bom, vou dar um run aqui e vou ver se tem repelente. Por causa que eu já imagino que esteja bem grande aí. Os episódios chegando na meta que a gente faz. E ficou meio joativo, né? De tanta luta igual aí. Então vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Repel. Não, não tem. Repel, 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 repel. Não tem repel, cara. É, Leftwovers. Vou dar pro Lucario. Pra ele permanecer na batalha. Não tem o repel. Ótimo. Tem que continuar correndo. Espero que tenha uma pokébola aqui, pelo menos, por esse lado, né? Porque eu vim longe pra caramba. Pra nada, praticamente. Bom, já que tamo aqui, né? Vou pegar aí o nível 19 com o Psyduck. Ele podia dar mais uns 2, 3 Orm Toast no Grimer. Só pra dar aquela ajudadinha. Nível 19 com o Psyduck. Confusão. Tancou bem. É lógico que ele vai atacar o Pignite. O nosso Psyduck já tá quase conseguindo encarar o Pignite do nosso aniversário, né? Numa luta 1x1. Quando eu pegar o nível 20, já vou ter a possibilidade de enfrentar ele de igual pra igual. Com o Water Boom ou o Water Pulse do Psyduck. Então, é isso aí, cara. Eu vou dar uma breve acelerada aqui no vídeo, né? Vou apertar o Tab meu aqui. E vou pular essas lutas aqui. Vamos ver. Não corremos. Atacou. Então, vamos atacar sim. Vai. Vamos seguir a batalha sim. Super veloz. Não corremos. Tem certo. Tá. Vamos seguir nesse ritmo acelerado, gente. Só até chegar lá perto, tá? Porque eu quero ver se tem uma Pokébola aqui. Não tinha nada, tá ligado? Então, não venham pra cá. Não tem utilidade até então. Opa, peraí. Chegamos. Agora que eu posso parar. Já aqui eu já peguei. Posso parar. Vamos dar um save. Esses daí, pessoal, são bandidos da equipe do Team Plasma lá, né? E eles vieram pro esgoto e o líder de ginásio era pra tá atrás deles. Até onde eu entendi, tá? Por isso que ele não estava no ginásio. Porque ele estava atrás desses bandidos que a gente tá vendo aí. Então, eu vou aproveitar aqui a última luta que a gente vai fazer. Antes de enfrentar eles. Pra ganhar mais experiência. Né? E porque recupera também, né? Porque se não recuperasse tudo isso, eu não tinha feito essa quantidade de luta nesse episódio. Me lembrem de quando eu for entrar em cavernas e tudo mais. Pra eu levar pelo menos um repelentezinho. Assim os episódios ficam um pouquinho menores, né? Gigantesco pra passar isso aqui, cara. Sem repelente. Averiguar tudo isso. Nossa, realmente gigantesco. Que difícil. É muita coisa pra se ver. Demora bastante mesmo. Não é um jogo rápido se você não usar repelente. Então, vamos enfrentar então o Team Plasma. De dois pra dois. Sim, vocês são os vilões. E agora irão pagar por isso. Pronto, Rick? Sim, é claro que eu sou pronto, cara. Venham, Team Plasma. A musiquinha, cara. É dois pokémons só? Pode dar tchau, cara. Ah, que maravilha, meu. Nível 16. Fracos contra a água. Pronto. Pronto. O de Water Pulse. Não sei quem que o Ignite vai atacar. Ele atacou justo o que eu ia atacar. Espero que eu não erre o Sprite. Vencemos um. Tomara que vençamos outro agora. E vençamos outro. Vençamos. Vencemos outro com o Water Pulse. Fim do Team Plasma. Nob Team Plasma. É, eu pensei também que eles gostassem de Patrati, cara. Mas esses daí... Olha só aqui! Quem achamos? Berg! Eu não sei se é assim que fala, mas eu vou chamar ele de Berg. Né? Se alguém souber a pronúncia, escreve do jeito que pronuncia o nome dele. Esse é o líder do ginásio. E obtemos então o HM Strange. Para que possamos seguir a jornada. E aí, cara? Olha só! Ele gostou da nossa apresentação contra o Team Plasma. É, esse maluco aí, cara. Ah, esse maluco aí. É, nem o líder do ginásio sabe quem é. Mas eu sei que ele é muito trito. Então... É. Dá aquela salvadinha, né? E é óbvio... Óbvio mesmo... Que eu vou explorar o resto da caverna, né, cara? Falta pouco. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Vai. Para, vai, gente. Para. Para que... Ah, não dá pra passar aqui pra ir pra lá. Beleza. Para que a gente já veio até aqui. Agora vamos seguir, né? Ah lá, agora o Grimer tá aqui. A gente podia ter capturado ele na maior paciência, né? E tudo mais e tal. Ó, vou correr. Vou correr, que o que eu quero ver é o que tá aqui, ó. Helic Pseige. Alguma coisa do tipo. Onde temos pokémons e treinadores incríveis aqui. É... Só que a gente... Explora a parte final, vamos dizer dela assim, né? A parte... Primordial mesmo dela. Tá de um outro lado, tá? Então... A gente tem inimigos aqui. Muitos inimigos que são pancada. Para não falar outra coisa, né? É... Vamos trocar de pokémon. Vamos de Crowlight. Que agora não temos mais o Mario para curar a gente. Então não dá para ficar com esse joguinho de... Vile... Ou Vile Rasha. Né? O X-Defend nele. Tá, então ele fortaleceu o Vinipede. Porque ele sabe que vai tomar um super golpe de fogo. Vamos ao hell. Do nosso Crowlight. Super efetivo. Ah, tomou um Poison Sting. Não envenenou. Ainda bem. Vamos de Amber. Usou Protect. Beleza, escapou. Mas a gente é mais rápido, cara. O Crowlight é mais rápido. Vamos de Amber. Vencemos o Crowlight. O que ela tem agora? Tem um Koffing. Tá. Vamos seguir de Crowlight. Porque o Koffing também é pancada. Flamiel. Não é muito efetivo. Mas o fogo vai fazer um estrago nele. É, o certo seria eu pegar o... O Erdier com o Bite, né? Mas beleza. Vamos seguir. Fechamos. Vencemos. E vamos seguindo. A exploração final dessa caverna. Eu pensei que eu tinha um Escape Hope, pelo menos, cara. Mas eu acho que nem isso eu não tinha na mochila. Sem Escape Hope vai ser foda. Rochim Rola! Olha, rapaz. Um Rola. Vou tentar aqui atacar com o Psyduck. Vou pegar um desses pra nossa coleção. Water Pulse. Vou tentar matar mesmo. Vamos ver. O mais forte possível. Se eu bem me lembro, ele tem o Sturdy. Esse Sturdy. Alguns Pokémons tem esse negócio de Sturdy. Tá. O qual faz com que ele não consiga ser derrotado com apenas um golpe. Então não importa a sua força. Se o Pokémon tem isso aí, ele não pode ser derrotado com apenas um golpe. Mas também fica com nada de vida. Tá. É muito bom. Pra uma batalha logo de cara difícil. E também é ótimo pra capturar eles. Porque fica mais fácil, né? Você seca a vida deles com um golpe super efetivo. E beleza. Normalmente os de rocha tem isso. E alguns lutadores, né? Então, esse de rocha aqui é nosso agora. Pra gente poder usar ele mais pra frente. E é lógico que eu vou fortalecer o Psyduck com vida, né, cara? Porque... E agora? Pótion? É só um pótion. Pode ser. Hearthstone! Beleza. Ganhamos uma Hearthstone. Muito boa. Vou dar uma acelerada básica aqui nessa exploração. Tem mais uma Pokébola ali que eu vi. É ela que eu quero. E a gente parte embora. Tá. Por mais que eu queira vencer você... Rodenrola. Tô cagando de medo daquele golpe que você acabou de me dar, meu querido. Vou tentar fugir. É, vai ser bom pau pau pra sair daqui depois, cara. Mais um pouco, né? Olha só. Caiu. Ah, ganhei um Escape Hope. Ótimo. Aí, beleza. Eu não tinha, agora eu tenho. Tá. Eu tenho dois malucos aqui. Eu vou enfrentar esses malucos pra ver o que que eles têm aí de Pokémon. E já deixo tudo em ordem pra gente seguir viagem. Vamos lá. Seja de pedra, seja de pedra, seja de pedra. É um Gripe. Tá. Sai daqui que tem confusão. Então vai ser bom contra o Veneno. Né? No caso... Dele. Então, confusão. SP defesa. Tá. Nossa. Não arrancou nada, praticamente. Deixa ele confuso, cara. Minimize. Tá, cara. Esse golpe Minimize, ele é ruim de cara. Mas quando o inimigo consegue usar muito, você dificilmente consegue acertar ele. Olha lá. Já começou. Já começou. Já não tô conseguindo acertar mais ele de cara. Vamos de Water Pulse pra tentar vencer, então. Golpes que pegam praticamente a tela inteira assim também são mais fortes. Ah, ele conseguiu. Fica confuso. Se ataca, se ataca. Ah, eu sou muito sério. Se ataca, cara. Se ataca. Vai, eu vou de Water Pulse pra tentar matar, velho. Desviou. Confusão. Ah, que ódio, velho. Water Pulse. Desviou. Ah, cara. Eu não acredito. Eu vou perder pro Sai Dung. Vamos pro Sai Dung. Acerta ele contra algum cara. Isso, garoto. Encheu o cara dele de água. E vencemos. Quase não conseguimos, mas vencemos. Deixa eu ver. Navegue. Eu sei que tem. Mais um Potion. Que tá sendo muito útil pra manter o Sai Dung vivo aqui. Ah, não, cara. Não, tem que fugir. Tem que fugir. Tem que fugir. Os Rod and Rollers. Tem bastante aqui, pelo jeito. Né? Então a gente vai fugir muito desse Pokémon. Por mais que eu queira ficar, lutar e dar porrada e subir de nível, né? Agora não tem o Mario lá. Então o Sai Dung não é tão forte assim. Sem a vida 100% completa toda hora. Vamos seguindo aqui. Vamos ver o que esse cara tem. Pelo jeito ele tem pedra, né? Normalmente os caras que tem bolsa na costa tem pedra. É um Pokémon de pedra, né? Um Werder. Tá, o Werder também não é... Muito flor que se cheire, mas dá pra gente encarar ele, né? Muito confusão pra cima dele. Porque... O Werder sendo um Pokémon normal, confusão deve ir bem contra ele. Deixa eu confuso, tá? Pelo menos isso. Se ataca, Herdia. Bloodbite. Tá. Pelo jeito não vai ter muito... O que eu fazer contra esse Herdia. Então eu vou pegar a minha Herdia. Pra dar porrada nele. Porque... O Psyduck não vai conseguir vencer mesmo. Tá, então... Espero que ele não faça dois por um. Tirk Down. Perdemos um pouco de vida, mas vale a pena. Vamos de Tirk. Pra fechar. E vencemos. Esse Herdia também. Tá, ok. A nossa Herdia subiu de nível. Psyduck subiu de nível. Fechamos bem aqui. Subimos bastante de nível hoje. É... Vamos explorar, vamos explorar, vamos explorar. Não tem nada, tá? Como não tem nada... E só tem como descer, né? Não tem como subir essas coisas aí. E aqui é o fim da caverna. Cadê? Lógico que eu vou usar. Escape Rob. Eu já tinha um, não sabia. Felizmente ganhei um outro aqui. Vai dar pra usar. Saímos da caverna. E vamos pra fora aqui. Onde Clyde está nos esperando. Pra falar um pouco sobre o que aconteceu lá embaixo, né? E dizer que o líder de nós voltou. Ajudamos com os pokémons, tudo mais, sei o que. E vamos seguindo lá pra poder enfrentar esse líder de ginásio. E é isso, galera. Esse episódio ficou maior do que eu esperava, tá? Por causa desse monte de batalha que aconteceu. Mas é isso aí mesmo. Pois bem, galera. Então o episódio de hoje fica por aqui. Espero que realmente vocês tenham gostado. Que vocês possam dar... Esse grandioso apoio aí pra nossa série de pokémon. Dar o seu gostei. Deixar o seu comentário. Compartilhar esse vídeo. Apoiar essa série. Visualizar aí sempre que possível. Pedir pra mais gente se visualizar. Que é muito importante pra que continue. Pra que eu lute por ela. Que ela continue legal. E que a gente possa seguir, tá? Pra vocês que tem dúvidas. Sempre, 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 sempre. Nos vídeos, nas descrições dos vídeos. Tem o download do pokémon. E eu fiz um vídeo até explicando onde vocês baixam. E como vocês fazem pra jogar. Como vocês configuram. Então é isso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que realmente vocês tenham gostado. E é isso, então. Valeu, falou e até mais um vídeo com mais pokémon pra vocês aqui no canal. Repetentes.